Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí Guzada, isso aqui é o que eu mostrei pra vocês há tempo no vídeo, quem não viu, procura lá. Aqui ó, você vê lá, todo assim ó, todo com mato, por causa da construção da barragem, aqui pra baixo, tá aí ó. Isso aqui é tudo desmatado, esse mato deu a nascida é novo, mas tá tudo desmatado, isso aqui vai embora. Vocês que é o nome sem mato, não deu pra fazerem aqui, já trancou as obras dessa barragem, na Lava Jato, tudo no céu das putas mesmo. Se vão fazer, então que façam a vez, os Buceta. Aí tá aí ó, tudo desmatado e não fizeram bosta nenhuma, tá trancada essa obra. É, Zé Buceta. Desculpa, vamos pescar. Uma outra lá que também nasce pedra, tirando, depois não... Olha aí. Olá, 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 olá. Vamos, vamos, vamos. Uma chocolateira, não é? Olha aqui. Agarraste? Não, até no meio, um bicho. Agarraste, agarraste? Uma joaninha, rapaz. Primeiro peixe da pesca, aí cabuloso, ó. E que é bicho bem brabo esse? Bichinha furioso, ó. É cabuloso teu peixe. Abra lá. Abrindo as portilhas da pesca. Aí que é o quente. Olha ali na frente, ó. Peguei em cima daquela pedra, tô tirando pra lá, não era isso. Vou largar o caiaque aqui. Olha o zambarinho. Cada animalão. Bota o pé no chão aí, Fabinho. Segura. Pra não ir pra dentro do poço. Tenta te segurar, hein. Segura o cabuloso. Tá ali cabuloso. Bota lá pra cá. Bota pra lá de cá. Brincadeira. Brincadeira. É só dar golezinho pro santo. Tira, mas... O gole, né? É um gole, velho, bagual pro santo. Largou na boca da traíra. Pegou aqui onde eu tô, né? Tem meio metro d'água aqui. Pegou ela aqui. Pegou. É coisa boa, hein? O que é isso, cabuloso? É peixe? Peixe? Peixe, é peixe. Tá, deu calmo. Barriga na traíra. Tamanho daquela. Passa ela pra cá. Passa ela pra cá. Essa aqui é só tu domina. Deixa ela levantar aqui na minha frente. Pronto, você foi. Fez o serviço dela. Cabuloso. Me dando nas panelas. Ô, cabelo! Ah, é? Opa! Machê! Olha lá, é um batendo fogo no mato. É, louco, velho. Não dá nem pra enxergar a grelha de tanto fogo. Cara, isso é como você chama? Queimada controlada. Queimada controlada. Queimada controlada. Que cabuloso, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, tio Alexandre. Aí, goto, velho. Só pra te ver que aqui não tem denutelagem, rapaz. Tio cavaleiro, tio Fabiano. O Fabiano, cavaleiro. O tio Requião. Aqui não tem denutelagem, rapaz. No meio do mato tomamos trago e comemos carne gorda e boa. Graças a Deus. Carne gorda, graças a Deus. Cadê a carninha? De primeira linha, né? Que diversidade, né, cabuloso. Não, o troço tem que ser dinheiro. E o rádio, velho, tocando a música, velho, lá no fundo. Aqui não tem denutelagem. Aqui tem ninhera, isso sim. É, tirando que tem um saquito de carvão aqui pra denutelar, né? Mas é que esse mato velho aqui é podre. Não faz brasa. Não, mas é que tem um detalhe, né, tio? Não, o mato é podre. É que tem... Aí quando eu quero fazer uma carne boa, tem que ter pressão de fogo, né? Isso aí não dá, não dá brasa esse mato podre aí. Aí tem que dar uma denutelada, né, tio? Saquinho de carvão. E aí? Marca, bolos! Saia alegre! Aí eu quero saber, moleque, gente. Olha só. Temos um in-off, cabuloso, que já está lá embaixo, o pessoal estava arrumando a boia do meio-dia e nós vamos comer rio acima, vamos dar uma volteada aí, peixe, alguma coisinha de Fabrício pegou ontem, pouco peixe, mas nós estamos pelo acampamento dessa vez, vamos sair de uma volta, o ponto aqui é ruim de peixe, mas nós estamos só pelo acampamento, vamos dar uma saída na volta do dia aí bem de boa, nem cedo, já deve ser 9 horas da manhã, tem uma recém se mexendo, vamos lá gurizada, vamos seguir atracando, pegar a mosca, É, não pode sujar, não pode baixar barro, mas também foda-se, tem, Ara, remo, velho, essas linhas, ara, remo, vão ser torce, Olha o estado da criança, que é mordomia, hein? Rico não tem isso, Rico é só trabalhando, vai, e o cabuloso fazendo um entrecô para o cara comer assim, né, sentadinho dentro d'água, Claro, claro, mas tia... Aí, né, golinho para ti, Guto, golinho para ti, Alexandre. Fabrício, não, o Fabiano, o Cavaleiro, o Fabiano, o Requião, gole para todos, velho. É assim, né, uma torradinha no pão, velho, fica novo. Estão dormindo, estão novos. Ai! 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 Tomar uma gelada? Tomar uma gelada e fazer esse assar no galchão. Cozinheiro cabuloso. Fogão velho. Fogão copia. Deitado do lado da mesa, né? Gastrou cabuloso. Ô garçom! Que que foi o patrão? Tá quase terminando a carne aqui, hein? Ah, tá, pois eu. Aqui tem outra aqui. Vai esperar amassar? Deixa essa aqui, tá bom. Traz aqui pra mim. Acho que aqui é mordomia. Tô, até vocês quatro também, que tá muita mordomia. Já tô com nojo. Vou tomar cerveja. Com muita doutaria de vocês, aí vocês devem. Come uma carninha. Ah, não quero comer. Vou comer isso. Dentro de cerveja tá bom, né? É. Aí tio Alexandre, aí Guto velho, lendário. Aí tio Cavaleiro, aí tio Rodrigo, aí tio Fabiano. Tá aqui, ó. Tá com a Limboa velho, lenda. Acho que essa é... Essa era comum. Malabarcos. Essa era comum mesmo. Mas tá valendo. Mas conseguiu tirar a primeira vez na vida uma Malabarcos? Aqui. Eu nunca tinha visto. E tomei Rainek de Pa, só pra vocês saberem. Um abraço, hermanos viejos. Vai ter embora. Aê gurizada. Olha aí, ó. Peixinho na linha. Olha o tamanho da encrenca. Não, tá batendo peixe. A gente sabe que tem uns peixinhos pequenos, bastante. Esse tipo de peixe, já com daça e canga. Vou colocar um spinnerzinho. Pra se divertir, ao menos. Vou soltar essa criança aqui, que é brava. Ao menos botar uma pesquinha de ultralight aí, dá pra se enterter. Ultralight de isca, né? Agora é 14 libras. Vamos embora, irmã. Espineirzinho normal. Vamos brincar pegando uns peixinhos pequenos aí. Ô bichinho desaforado. Lambarizinho. To que pego até lambari de novo. Mas esse aqui tá filmado, ao menos. Para, rapaz. Para, rapaz. Cheio. Quer comer um isca do tamanho, tia? Vai embora, louco é. Ó, entrou. Entrou um peixinho. Vamos ver o que que é. Não faz nem a vara envergar. Ó, roubei um lambari. Ah, lambarizinho roubado. Cacos de lambari, né? Para, rapaz. Deixa eu mostrar. Tá boa na hora. Cacos de fofinho, né? Volta pro teu habitat, peixe velho. Vamos se entertendo com as coisas pequenas. Não é problema nenhum. O melhor é tá pescando. Não importa o tamanho do peixe muito. Sempre o cara quer o troféu, né, mas... Não é sempre que dá. O pesqueiro aqui tá... Tô lá com você. Mas por enquanto deve ter visto só churrasco, carne. Corredeira, imagens. Porque... O lugar aqui é... É batido ao extremo. Tem uma família aí que faz esse trecho aí... De caiaque, um barco velho. E bota a rede por tudo e limpa tudo. O Fabrício ali pegou... Duas, três tornaçol pequenininhos ali, tornaçóis. Outro parceiro pegou a torreira comum no canto ali. Pegou umas duas que eu nunca tinha visto torreira comum aqui. Eu tive uma tornaçol seguindo a minha isca de fly. Ia tirar minha tornaçol no fly. E vi que ela vinha olhando. Eu parava a isca, ela vinha junto. Tirei a isca pra olhar. Tava enrolada no líder. Na... Na... Esqueci o nome agora. Tava enrolada a isca. Vinha nadando de lado. Por isso que ela vinha olhando e não atacava. Mas é isso aí, Gujado. Ao menos tem que formar esse nosso arroz aí bonito aí. Vamos ver. Se sai mais um peixinho nisso, que é outra lá. Tisquinha pequena. Sai canga. Palometa que não tem. Sai canga, jacundá e os lambari roubados. Consegui aí. Aí terminamos a pesca. Hoje é dia 30. É... Domingo. Vamos ficar mais um pouco pescando. Depois vim embora pra casa pra virada. Segue aí as imagens pra vocês, Gujado. Vamos ver se pegamos algum peixinho um pouquinho maior que aquele lambari. Ó. Mais um lambari roubado. Eles vêm querer emoção, né? Cabeçudo. Vambora. Cabeça devraga. Bagri. Cabeça devraga. Cabeça des gringos das est forwards. Tchau.